para dar uma visão para vocês do Profibus. Como a gente viu, basicamente, da pirâmide lá, a gente tem, geralmente, a gente tem aqui, por exemplo, um barramento de supervisão. Na verdade, quando a gente fala barramento, a gente já sabe, a gente viu comunicação de dados que geralmente é uma rede baseada em Ethernet, e em Ethernet você não tem barramento. Quando se ilustra isso aqui em Ethernet, quer dizer o mesmo domínio de broadcast, quer dizer uma rede em comum. Está todo mundo no mesmo domínio de broadcast aqui. Então, você tem lá a sua rede de supervisão. Supervisão. E aí era muito comum utilizar o Modbus, Modbus IP, e normalmente isso aqui vai convergir para ser IP, porque a supervisão é muito associada com computadores. Na rede de supervisão entram os CLPs, entram os elementos de controle, que você pode ter ali, ou, em alguns casos, você tem, não o CLP, mas você tem o D, como é? O D, C, S, não, desculpa. S, S, D, C, D, Pô, lembrei. Que é basicamente um hardware que agrega as funções de controle distribuído e comunicação, e tudo numa solução fechada única. E é uma coisa muito cara, né? Toda a rede ali fica fechada naquele sistema que tem todas as telas, todos os controles, todos os relatórios, tudo num hardware único. Isso é muito caro, né? Mas algumas grandes empresas têm, mas o mais comum é você ter esse sistema baseado em escada, né? Computadores, né? Vou desenhar uns computadorzinhos aqui, ó. Agora ficou claro que é um computador, né? Ó, o tecladinho aqui, ó. E os CLPs fazendo a camada de controle. Só que a ligação dos CLPs com os instrumentos, sensores e atuadores, normalmente, essa rede aqui, a gente dá o nome de rede Fieldbus. Fieldbus, beleza? Bom, como rede de Fieldbus, a gente viu um exemplo do HART, tá? O HART é um exemplo de rede Fieldbus que vocês viram. Para a camada aqui de supervisão, né? Qual que é a diferença dessa rede aqui para essa rede aqui? Bom, essa rede aqui, eu preciso de mais vazão, né? Concorda? Tipo, eu preciso ter várias estações, eu vou ter um volume de informação mais alto. Aqui, vazão, em termos de largura de banda, pode ser baixo. Porque é comando simples que eu dou, né? Comando e monitoramento básico. Porém, o tempo de resposta dessa rede aqui, ela pode ser bem... Tempo de resposta... Tempo de resposta aqui tem que ser grande. Pode ser grande, né? Tipo, na ordem de algumas centenas de milissegundos. Ou até minutos, dependendo do processo, dependendo daqui. Na rede Fieldbus, o tempo de resposta tem que ser baixo. Concorda? Então, assim, eu preciso de ter um modelo de comunicação de baixa latência ali. E por isso, a maioria dos casos, você tem a rede serial funcionando em mestre escravo, né? Que é requisição-resposta, o mais simples possível. E aí, basicamente, você tem dois mundos, né? E aí, a gente viu que a ISM é 158, mapeia tudo lá. E o que a gente tem, de maneira geral? Camada de aplicação sobre a camada de enlace físico, né? Nas redes seriais legadas, aqui, a gente tem mestre escravo. Escravo, certo? E o RS485, em casos gerais. Nas redes modernas, Fieldbus, geralmente a gente vai ter o quê aqui? Ethernet. Beleza? Porque, com isso, você passa a ter Ethernet até o chão de fábrica. E você passa a ter a capacidade de pegar lá do teu data center a informação do seu sensor. Né? E aí, você vai ter os seus instrumentos aí falando no barramento. Só que, para ser Ethernet, você tem lá outras... Para a rede Profibus, você tem... No caso da família Profibus, você tem o ProfNet, né? Que é o que a gente vai ver agora sobre um Ethernet. Só que esse Ethernet, o ProfNet, ele é um pouco modificado. Para ter... Ele não é estritamente Ethernet. Ele é um Ethernet que suporta tempo real, tá? O EtherCAT também é um Ethernet modificado que suporta tempo real. Mas ele é baseado no Ethernet. É bem similar. O Ethernet, por si só, não tem nenhum tipo de controle de entrega garantido. Beleza? Então, por que a gente vai ver Profibus? Profibus foi uma... Como veio da indústria europeia, né? Muito fortemente adotado nas indústrias alemãs. Muitas empresas brasileiras aqui adotam, né? Como se a empresa tiver uma pegada mais americana, ela vai usar Foundation Fieldbus. Que é mais ou menos equivalente. Aí troca a diferença de Android para iPhone, iOS, certo? Deu para eu entender a analogia? Está uma. E aí, se vocês precisarem estudar as outras, você vai fazer um paralelo, ok? Então, o Profibus, ele nasceu por rodar sobre um cabo. É um padrão aberto, né? O Profibus é aberto, mas ele não é público. Então, se você entrar no site da Profibus Foundation aí, né? Profibus.org, eu acho. Você tem que se credenciar. Você tem que virar membro. Você tem que pagar uma anuidade. Depois que você pagar uma anuidade, você tem acesso. Igual a IEC. A IEC também é aberta. Basta eu desembolsar, módica quantia de R$2.600, eu tenho acesso à IEC. Eu não preciso... Quando uma solução é fechada, nem pelo todo o dinheiro do mundo, você consegue comprar. Tipo, sei lá, o padrão da Apple Talk lá, aqueles padrões fechados, ou o código do... fonte do Windows, sei lá, que dinheiro você ofereceria para a Microsoft? Ela não oferece porque não é um padrão e não é um código aberto, né? Não é uma coisa aberta. Quando um padrão, ele é fechado, não tem dinheiro que compre. Mas quando ele é aberto, não quer dizer que ele é gratuito. As pessoas confundem isso, tá? Um padrão aberto quer dizer que você pode ter acesso a ele. Não quer dizer que ele é gratuito. Agora, alguns padrões abertos são públicos. Ok? E ele é aderente ao modelo OSI, como a gente viu na ESC 6158. Bom, então, o Profibus, ele implementa nos dispositivos, no ASIC, no hard, no chip, o padrão da especificação EIA 486, né? Que aqui é uma, se não me engano... Mas o Profibus é uma marca, né? Além de uma... Então, você não pode, por exemplo, pegar o teu... Vamos supor que nós fôssemos projetistas aqui e vamos lançar um sensor de luminosidade. Aí a gente quer falar que nosso sensor suporta a Modbus. Pô, show! A gente vai no site do Modbus, vê como é que implementa, né? Põe esse suporte no nosso sensor, maravilha! A gente pode falar que ele suporta a Modbus se a gente seguir lá o padrão que está no padrão aberto e público do Modbus. No Profibus, não. No Profibus, você pode se credenciar, você pode ver como é que é o padrão, mas para você vender um produto e falar que ele suporta a Profibus, você tem que homologar esse produto com a Profibus, né? E isso, de uma certa forma, garante um certo nível de qualidade, mas você pode prever também que garante um certo nível de custo, né? Então, vai ser uma rede que, inerentemente, vai ser mais cara, mas pode ser mais confiável porque os equipamentos que se dizem funcionar sob o Profibus, eles são homologados pela Profibus, ok? O número de nós é limitado a 127, né? A gente está falando do Modbus serial e suporta até 24km, você botando a transmissão sobre fibra ótica. Bom, a mensagem, ela segue aquele padrão, está vendo? Muito parecido com o Modbus, 256 bytes, um frame, e funciona no método pooling, né? Ou em conjunto com token pass. O que é o... Em comunicação de dados, a gente vê isso, né? O pooling é o mestre escravo, né? Seria o cliente servidor, né? Requisição resposta. E o token é quando você tem suporte a multi mestre. Então, um mestre tem o token, ele consulta seus escravos. Aí ele passa o token para o outro mestre, o mestre consulta os seus escravos no mesmo barramento. Então, o Profibus, ele tem suporte a multi mestre pelo método de acesso de token pass. Beleza? Tudo bem? Isso a gente vê em comunicação, né? Então, é aquela história, né? Fica meio repetitivo. Mestre e o escravo, ele é sempre passivo nessa comunicação. Bom, a gente tem algumas versões do Profibus. A gente tem o Profibus DP, que vem de periferia descentralizada. Ok? Esse P vem de periferia... Quando a gente fala de entrada e saída do computador, a gente chama de periféricos. Essa é a ideia, né? Os periféricos, ou seja, os instrumentos, os atuadores e os sensores descentralizados. Sacou? Beleza? Ele basicamente funciona no modo mestre escravo. A gente tem o Profibus FMS e o PPA, que vem de... É... Eu esqueci, esse é Process Profibus PA É de Process... Uau, eu esqueci. É... Process Process Automation. Né? Bem pertinente. Qual que é a pegada aqui? O Profibus PA tem gente que vai falar pra você assim, ah, mas o DP só funciona pra variáveis discretas. Mentira. Até o Modbus lê variável analógica. O Profibus PA e o DP lê analógico também. Os dois lêem. Só que o PA, ele é projetado, ele é possível de ser usado em áreas intrinsecamente seguras, áreas sensíveis à explosão. Beleza? Ele é mais direcionado a processos complexos que envolvam alta temperatura, alta pressão, esse tipo de ambiente mais hostil. Isso por quê? Porque basicamente ele tem uma conversão de sinal físico que garante que você não tem faiscamento e o faiscamento não seja sensível a criar um... uma grande explosão aí, né? Você basicamente usa níveis de tensão mais baixos. Bom, então, qual que seria o arranjo, né? A gente teria ali a nossa rede de supervisão Ethernet chegando ali num controlador e esse controlador, por exemplo, ele teria lá eventualmente controle distribuído, né? Então, eu tenho aqui uma rede de sensor que, ó, aqui eu tenho um elemento conversor DPPA, que ele simplesmente vai fazer esse tratamento do sinal, tá vendo? Mas o protocolo em si, que é o FMS, ele é vertical nos dois, funciona, é como se fosse camada de aplicação, entendeu? Já o DP, ó, ele já não funciona em área intrinsecamente segura, beleza? Isso serve, por exemplo, para o seu CLP falar com outros controladores, outras remotas ou com instrumentos diretamente em áreas seguras aqui, beleza? Então, geralmente, o pessoal usava com Profibus DP na comunicação CLP com via moto, ali naquele papel que o Modbus poderia fazer também, né? Não na parte de supervisão, mas na parte de controle. E o Profibus PA é muito mais utilizado no controle com os instrumentos de fato, e aí esses instrumentos podendo estar, inclusive, em área intrinsecamente segura. Então, aqui a gente tem um exemplo, ó, o Profibus MS funcionando no nível de supervisão aqui, de controle, desculpa, ó, você tem uma CNC lá, um PC, aí vem um CLP principal aqui, que ele tem lá um barramento DP que tem outro CLP remoto aqui, alguns atuadores e sensores, e vem com esse Gatekeeper aqui, um gateway, que faz a conversão para uma rede PA. Essa rede PA, ela é intrinsecamente segura, beleza? aqui, eu acho que tem uma foto aqui, deixa eu pegar aqui o cabo Profibus, aqui, você está vendo só, você consegue ver, está aparecendo? O Profibus, ele tem padrão, então ele tem, né, metização, o cabo dele, no caso do Profibus, FieldBus, aí que a gente está falando, é um cabo serial, como o cabo serial do RS485, está vendo? dentro dele, vai dois fios, né? Leitura diferencial, mas o cabo Profibus, ele tem esse padrão de blindagem que é dele, ele inclusive é da cor roxa, então, você vai ver, esse aqui é o cabo Profibus, esse aqui, é o conector Profibus, é um conector serial convencional, porém, ele tem esse padrão aqui que permite fazer aquela conexão que eu posso desconectar um elemento da rede sem fechar a rede, e aqui, isso aqui, é o fechamento como se fosse o terminação, então, o Profibus, esse é um problema da rede serial, né? Se você for tirar um instrumento da linha, você tem que fechar o barramento, rede serial, nas pontas eu não tenho que botar o terminador? Esse terminador é para evitar eco, então, por exemplo, eu tenho um instrumento que ele está na ponta, se ele está na ponta, eu venho, fecho a chavinha, eu já instalei o terminador, entendeu? Eu falo que esse instrumento é o terminador, ele é o final, além de derivar o instrumento, ele vira terminador também, só que se algum bendito for lá no meio, fechar a chavinha no meio, ele fecha o barramento ali, e aí, para você achar esse fechamento e barramento depois, é um problema que você tem em rede serial, entendeu? Mas, dentro dele, é bem a rede, é bem em rede serial mesmo, só que você tem o conector específico e o cabo específico, mas é ainda cabo serial, beleza? Eu espero que eu tenha separado, aqui, mais ou menos aqui, está vendo? Você pode ter o cabo vermelho também, está vendo? Mas o roxo é o característico. Aqui é um exemplo de um transmissor, sei lá, está fazendo algum sensoriamento de alguma coisa, mas é isso. o Profibus PA, normalmente, eu acho que ele era azul, o PA, ele é azul, justamente para fazer essa diferenciação, entendeu? Para saber, porque ele é o instrumentista em campo, ele consegue identificar o que é intensicamente seguro e o que não é. e eu acho que, inclusive, eles botaram azul lá no... Mas eu não, enfim, eu posso conseguir outras imagens para ilustrar isso. Bom, então, o Profibus DP, né, ele permite multimestre, naquele esquema de passagem de token, no mesmo barramento, onde escravo, obviamente, é atrelado apenas um mestre, né, então eu posso ter aqui um barramento, dois mestres, dois mestres, e vários instrumentos. Vamos dizer que esse aqui, então eu tenho aqui os instrumentos desse mestre, e os instrumentos desse mestre aqui. Então, eles vão trocando a ordem de fala por meio de tokens, e acessando seus escravos, que estão associados ao seu respectivo processo. Qual que era a vantagem ventilada aí? É a questão de você ter um cabo só lançado em toda o seu, em toda a sua rede. Qual que foi a consequência disso? Você tem um cabo que é bem problemático, né, que afeta tudo, né, ou afeta um bom trecho, então também não simplificou, mas reduziu bastante o custo de implantação, obviamente, né, entre você passar N cabo e passar 1, mas o problema é você ter um cabo que afeta tudo, né, continua tendo um problema. A transmissão mestre-escravo, ela funciona, lembra, quando a gente fala que alguma coisa é em tempo real, é porque além de requisito de vazão, a gente tem isso aqui, ó, e ele tem, ó, um requisito de tempo, então ele funciona em ciclos de 10 milissegundos. Beleza? Uhum. O Profibus FMS é como se fosse a parte da aplicação, né, então vem de Fieldbus Message Specification, que ele define basicamente o formato de troca de mensagens, até para os mestres trocarem trocarem token, toda a parte inclusive de automação em si que o protocolo disponibiliza para nível de automação, né, os tipos de controle, os tipos de comandos, os tipos, né, lá no Modbus, por exemplo, a gente viu que você tinha basicamente os comandos e as respostas, né, assim como no Heart, você tinha os comandos e as respostas e no Modbus você tinha lá as tabelas, né, digitar analógico e os parâmetros. E no Heart você tinha o comando e a resposta. Aqui, essa parte de significado de comando é dentro do FMS, seria basicamente o nível da aplicação. Beleza? Geralmente, isso vai servir na comunicação entre mestres, na comunicação ponto a ponto entre mestres ou na troca a nível de aplicação. O Profibus PA, ele vem com a extensão de diagnósticos, justamente, né, você imagina que bacana, né, você tem uma área intrinsecamente segura. É desejável que você tenha mais recursos de diagnóstico porque uma área intrinsecamente segura geralmente não é uma área palatável para seres humanos brincarem, né? Então, assim, geralmente é uma área que você evita que pessoas adentrem justamente por ser uma área sensível. Então, é nesse sentido que o Profibus traz mais recursos, assim, para você conseguir automatizar melhor o processo. Não deve ser legal você precisar entrar muito perto de uma caldeira ali para dar manutenção ou no alto forno, né, dependendo do local. Então, um alto forno é uma área intrinsecamente segura, assim como uma caldeira, né? Pode estar bem ruim se as coisas... Enfim. E aí, como eu tenho lá no slide, para você integrar uma rede... O nível FMS é comum para os dois. E a grande diferença do PA vem para o nível físico. Então, você precisa ter um gateway para integrar uma rede PA e DP. Justamente porque aqui você tem a permissão de usar em área intrinsecamente segura. Ok? O PA seria equivalente ao Foundation Field Bus H1 lá da nossa ISD6158 que a gente viu na aula passada. Bom, aí começa a ficar monótono, né? O legal da gente ver o background é que a gente pode ver, assim, fazer associação. A camada física é padrão RS485 que é basicamente o nosso fluxo de comunicação de dados, né? Isso aqui vem da rede serial, as taxas de comunicação. A gente sabe que lá está em BALD, né? Quando você vai configurar. Mas como a gente tem o R igual a 1, o que é o R? É a relação de sinal com bit. BALD fica igual a bit por segundo, não é não, Cleit? Então, você pode chamar de bits por segundo também, porque é tudo digital ali. Então, você basicamente seleciona a taxa, todos os dispositivos têm que conversar na mesma taxa. Quanto maior a taxa, menor a distância, tá vendo? Isso é meio óbvio, né? Porque se maior a taxa, maior o volume de bits. A chance desse bit ser distorcido com a distância dele sofrer para mais distante, no elemento mais distante, ele ser interpretado é maior. então, quanto maior a taxa, menor é o alcance da sua rede. Basicamente, você tem dois tipos de cabo, né? E isso tem a ver com a blitola do cabo, beleza? 0,34 e 0,22, mais fina e mais grossa, com essas taxas. Sendo-se rede serial, leitura sempre diferencial, né? Por que a leitura é diferencial? Porque se eu leio sempre a diferença de corrente ou tensão, eu minimizo o efeito de interferência externa, porque a interferência vai afetar nos dois cabos, quando eu leio a diferença, eu anulo a interferência. Além disso, ele leva, junto com ele, uma blindagem aterrada para evitar descarga e alteração de referencial de zero, né? Que é importante você ter o ground próximo. É importante frisar que não é os fios que são ligados no terra, porque se eu ligar o fio no terra, não tem comunicação, né? Pode crer? Fundir isso, né? Falar, tem um terra aí, não sei o que, o terra, ele está conectado na malha de blindagem, justamente para minimizar interferência e para minimizar também variação, né? Dentro do próprio sinal ali, para ter alguma flutuação. Ok? Ele ajuda também a manter o referencial, porque, por exemplo, aqui ele está ilustrando a conexão de um dispositivo, um amplificadorzinho, assim, um conector. Aí o conector, você blinda a carcaça dele também. então, quando você vai levando o cabo, quando você conecta e o conector aqui, está vendo que tem essa parte aqui? Está vendo? Eu vou tentar digitar aqui, está vendo? Está vendo essa parte aqui? está vendo que aqui tem um tipo um papel alumínio aqui, então, aqui é a carcaça de blindagem que ela é aterrada. Quando você vai descascar o cabo, você tem que usar um alicate específico e você tem que deixar isso aqui descascado, para quando você conectar aqui, isso servir de contato no conector, entendeu? Ele faz contato aqui para você não ter flutuação, descarga elétrica, alguma coisa desse tipo. Só o terra, né? Mas isso ajuda a você tirar ruídos do cabeamento em si, da blindagem, ruídos que pegarem na carcaça, eles são descarregados automaticamente, mas isso também implica que você tem uma malha de terra bem robusta, porque não basta você ligar tudo em terra e botar um terra distante no mesmo ponto, você tem que sair aterrando toda a tua planta, com vários pontos de terra distribuídos, né? Beleza? Então, isso é um fator complicador também, se você põe, às vezes, uma referência só de terra na rede FieldBuzz, você pode ter flutuações, por exemplo. E aí, esse nível que, essa flutuação que induz algum, se eu tenho alguma corrente que rodeia um cabo, você concorda? Se eu tiver algum nível de corrente flutuando aqui, eu posso induzir corrente aqui dentro e aí eu vou ter uma flutuação do sinal, sacou? Então, esse sinal aqui, ele pode ter uma correntezinha parasita aqui induzindo pela interferência que está ali ao redor, né? De forma meio randômica ali, entendeu? Então, se você não tiver uma malha de aterramento muito boa, você vai ter problemas na sua rede serial também, beleza? É, na verdade, é bem característico em cabos, por exemplo, se você pegar um cabo STP, você vai ver alguma coisa parecida também. A questão é que ele tem essa normatização para ser Profibus, o Profibus tem isso, tem essa formalidade, sabe? Esse padrão, você tem que ter esse certo aqui, leva uma qualidade, mas também leva um custo, né? Aqui, esse aqui é o cabo, né? E aí você tem todo o cabo, o alicate de corte, né? Que você tem que deixar aqui, tá vendo? Você tem que deixar isso aqui para fora, tá vendo? Justamente para ele encostar na carcaça do conector e aterrar o conector junto, só que você tem que levar a malha sempre próxima, né? eventualmente, algum equipamento fonte, você tem que ligar em um aterramento próximo, sempre ter essa preocupação. Aqui ele mostra o exemplo do conector de derivação, BNC dele, fazendo T, tá vendo? Aqui, opa, aqui, tá vendo? Para fazer derivações. bom, é isso, de camada física. Camada de enlace é basicamente isso aqui, a nível de comunicação multimestre, né? Você tem uma comunicação em token, e aí os mestres vão passando o de controle de maneira circular, usando o FMS, beleza? E todas as funções de controle, etc, que estão lá na aplicação do Profibuzz. E aqui, você vai ter o Profibuzz, ou DP ou PA, se for DP, você vai usar para controle de CLPs remoto, ou instrumentos que não são de áreas intrinsecamente seguras, e se for de áreas intrinsecamente seguras, você vai ter que usar o Profibuzz PA, fechou? Nessa camada aqui, é mestre escravo, e nessa camada aqui, é token pass, beleza? Token pass mestre escravo? Show. O Profibuzz, basicamente, ele também, a nível de endereçamento, ele suporta a transmissão com confirmação apenas no modo endereçamento Unicast, há suporte à transmissão Broadcast e Multicast, igual no Modbus, lembra que a gente falou isso no Modbus? O Broadcast em rede serial não tem como ter resposta, porque se vários escravos responderam ao mesmo tempo, gera colisão. Então, nesse caso, na comunicação em grupo, é para, por exemplo, ajuste de parâmetro, onde você não precisa ter confirmação. E, as mensagens, elas são organizadas em frames que têm dois níveis de prioridade, prioridade alta e bate. Isso vai permitir que o enfileiramento, eventualmente, uma mensagem de urgência seja processada antes de uma mensagem de monitoramento, por exemplo. Você tem que abrir alguma coisa com urgência e monitorar um parâmetro que às vezes tem menos prioridade. Então, você tem essas duas camadas. Bom, a camada de enlace, ela fornece serviço para a camada lá de aplicação, né? Porque a gente está falando da ISC 6158. Logo, vocês têm que lembrar na cabeça que é a aplicação, camada 7, sobre camada 2, sobre camada 1. Beleza? Então, a camada de enlace, ela presta serviço lá para a aplicação. O que é prestar serviço? É o modo com o qual ela transporta as mensagens. Então, assim, a camada de aplicação gera mensagem, a camada de enlace é responsável por garantir essa entrega ou não. Então, o Profibus, ele tem esses serviços disponíveis na camada 2. SDA, que é Send Data With Acknowledge, que é enviar dados com confirmação, que é acíclico. Eu mando, acíclico seria equivalente a ser assíncrono também, né? Ou seja, eu não tenho intervalo crítico de requisição e resposta. Enviar dados sem confirmação, também é acíclico. Enviar e requisitar dado com resposta, que é acíclico. e fazer isso de forma cíclica, que é o CSDR, que é fazer isso dentro de um intervalo contínuo e cíclico, né? Por exemplo, a cada x segundos. Esses serviços são acessados na camada 7 via SAP, que é via isso aqui é pura modelose, né? C S Access Point. E basicamente como se fosse uma chamada de função, né? Eu passo os parâmetros igual você tem o printf lá, não tem o printf? Você tem que mandar o texto e os parâmetros que você quer que ele mande. Então é mais ou menos isso. A camada de enlace dá as chamadas de função que são SAP. E aí basicamente a aplicação ela requisita aquela função e ela sabe que aquele comando vai ser entregue com aquele tipo de transmissão, né? Com confirmação, sem confirmação e requisitando ou não dado de forma cíclica ou não. É a visão geral, beleza? Então é diferente por exemplo do Ethernet. O Ethernet não tem nada disso na camada 2, né? Se vocês virem lá o vídeo é basicamente ele transporta e pronto. Aqui na camada 2 do Moral of Bus você tem controle de fluxo, tá vendo? Você pode ou não habilitar ela dependendo da camada 7 precisar ou não daquele recurso de controle de fluxo. bom, aí começa a ficar tudo igual as redes cereais, né? Máximo 32 estações sem repetidor e até 127 com repetidor. Isso é muito associado à rede serial. Em rede embarramento no máximo 1.200 quase todas vão ser assim e 4.800 com repetidor pela norma. Transmissão obviamente sempre half duplex não dá pra você ser full duplex nesse caso e ela utiliza NRZ que é o padrão not return to zero, né? Polar aqui. Se essa aqui é a nossa referência de zero né? Isso aqui poderia ser zero e isso aqui 1. Lógico, né? E aí teria um nível de tensão. O que muda do Prof. Bus PA pro DP? Essa tensão aqui isso aqui vira uma tensão provavelmente, né? No PA é uma tensão provavelmente aberto dos 5 volts no DP é na casa lá dos 12 volts entendeu? Então se você fizer um sinal variando em 12 volts e der uma faiscada dá uma corrente agradável pra explodir em algum lugar, né? Já na casa ali dos 5 volts não acontece muita coisa. Beleza? Mas assim eu não sei exatamente as tensões eu tô dando só um exemplo seria um valor aí que a gente teria que consultar. E a taxa é baseada no padrão serial. o frame é no formato dessa ISC beleza? E ele usa distância de ram distância de ram é a quantidade de modificações que você tem entre os bytes pra fazer um pra o outro. Eu tenho por exemplo eu tenho esse níbel aqui e esse níbel aqui qual que é a distância de ram dele é um porque se eu fizer uma variação aqui eu chego de um pro outro. Então lá no frame você tem a distância de ram de quatro ou seja as palavras são organizadas de tal forma que com quatro modificações você sai de uma pra outra. ele também utiliza checksum na nível de aplicação beleza? Bom esse quiz aqui eu vou botar pra vocês responderem lá no Ava beleza? E aí a gente entra pra aplicação então